E aí, de boas? Agora o que a gente vai fazer é começar o desafio, começar e terminar praticamente, não, só começar na verdade, o desafio 2 ali, o segundo top, o desafio intermediário do módulo anterior, que a gente precisava criar um componente para mostrar o player 1 e o player 2, o nome de cada um dos componentes. Então eu vou chamar de name player e vou criar o componente do zero também da mesma forma que a gente fez com o cartão, top? Então bora fazer isso agora. Então aqui a gente tem um novo componente, não é o player score, player score a gente criou aí como efeito didático, mas a gente vai utilizar no futuro, a gente vai chamar aqui de player game, o nome do jogador, player name, opa, player name barra index.ds. Aí eu fiz aquele esquema de criar um arquivo e a partir do arquivo já criar a pasta também, né? Você põe o nome da pasta, barra o nome do arquivo. Fechou? E aqui a gente vai criar a nossa função, como a gente vai fazendo, já vem fazendo, perdão, é o nosso player game, abre fecha parênteses, abre bigode fecha bigode e aqui dentro a gente passa o nosso return, né? Que é o return do nosso HTML. HTML. O HTML a gente vai representar aí como um texto, texto padrão, um parágrafo, nada além disso. Então aqui dentro o nosso parágrafo. E aí eu posso escrever aqui o nosso player one, que é da mesma forma que tá aqui no nosso layout, ó. Deixa eu voltar aqui no nosso layout, aqui ó, player one, tá vendo? Então é isso que a gente vai fazer. Agora a gente pode esquecer aqui da export default. padrão, padrão, você pode ver, eita mano, deu uma gaguejada louca aqui. Você pode ver que a gente tá reaproveitando o conhecimento, né? Que a gente já teve anteriormente com o nosso card game. Deixa eu mudar o nome aqui, que eu fiz errado, eu fiz player game, player name. Legal? Então agora a função tá legal, o nome da função certinho, aqui também o nome da função certinho, já criamos. Agora a gente pode reutilizar esse componente, criando os dois na tela. A gente tem que criar esses dois componentes, né? O player one e o player two. Por enquanto, o player one. Então eu preciso adicionar ele na tela. Pra fazer isso eu vou criar uma constante, vou criar aqui o HTML do bird, não do bird, perdão, do player name, igual o nosso player name. Aí eu já vou aproveitar aqui o VS Code, vou dar um enter, já fez autocomplete aqui na linha 5 pra gente. Mal felicidade. A gente só não pode esquecer de abrir e fechar o parênteses pra executar de fato a função e pegar o retorno dela e guardar nessa constante nossa aqui chamada HTML player game. Agora eu vou pegar esse HTML player game e vou ter que adicionar aqui, ó, na estrutura do nosso insert adjacente. Então o que eu vou fazer é adicionar e dar um mais aqui, ó. E pronto, isso é o suficiente aqui. Legal. Eu acho que já vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar. Voltar lá no nosso layout. Opa, eu fechei sem querer. Ctrl Crasse. Fechei sem querer não, né? Fechei no vídeo anterior. Npm run dev. E agora sim. Já foi legal, foi feliz. Agora a gente pode abrir aqui no nosso terminal preferido, que sem sombra de dúvidas é o seu Firefox. E a gente tem ali o texto player game pequenininho. Vou dar um Ctrl mais aqui pra você conseguir enxergar. Player game na felicidade. Beleza? Então essa estrutura já tá bem feliz e legal pra gente. O que a gente tem que fazer agora pra deixar mais feliz ainda? Conseguir adicionar dois. Pra adicionar dois é muito simples. Eu vou copiar esse texto aqui de novo. Vou dar um Ctrl C mais Ctrl V. Beleza? Então ficou assim o nosso código. Olha lá. Player 1, Player 1. O problema é, primeiro, temos dois. O Player 1 e o Player 1 não funcionam. Eu tenho que deixar dinamicamente mesmo o conteúdo do player aqui, né? Do player name. Eu tenho que passar qual é o nome daquele jogador. Mas antes disso, olha como tá ruim aqui, né? Aqui tá bem triste, né? Se você olhar, a gente tem uma estrutura bem estranha. A gente não consegue entender aqui o que tá acontecendo, né? Mais, mais. Imagina, vai ter mais um componente, mais um componente. Vai ter um monte de mais aqui. Esquisito. O que eu vou fazer pra trocar isso? Em vez de eu imprimir aqui vários componentes, eu vou imprimir com crase esses componentes, ó. Vou deixar dessa maneira. Vou tirar esses valores. E em vez de eu ficar toda hora, imprimo HTML, HTML, põe na variável, na variável. Bom, isso aqui já retorna pra gente o valor, certo? Se já retorna, eu posso copiar aqui dentro das nossas crases, ó. Nosso template string. E aí fica muito mais elegante, ó. Porque repara agora. Agora eu tenho a estrutura do jeito feliz. Eu sei que aqui tá imprimindo o componente board game. Aí eu quero imprimir também o do name ali, né? Do player name. Era um 2, né? Eu venho aqui. Cifrão, abigode, chabigode. E aí eu ponho o outro, ó. Cifrão, abigode, chabigode. E ponho o outro. Agora sim. Fica muito mais legível, tá vendo? Tudo que tá dentro da casa, eu sei que tem um componente. Aí depois teve outro. E depois teve outro, beleza? Então a gente tem dois componentes de player game. E o nosso board game. A gente já percebe que o board game está abaixo. Visualmente é muito, 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 muito mais fácil. Agora eu posso deletar essa linha 9 e linha 8. Na felicidade. Vou dar um ctrl s, voltar ali no navegador e dar o ctrl r aqui e tá tudo igual, né? Agora vamos resolver o segundo problema. O ideal era, no momento que eu executo o player name, passar o valor aqui, ó. Do nome. Qual vai ser o nome? Vai ser player 1. Então eu coloco aqui player 1. Ah, e esse daqui vai ser player 2? Player 2. Player 2, beleza? Então a gente tem o player 1, player 2, tudo bonito funcionando. Vou salvar, voltar no navegador e nada mudou. Não mudou por quê? A gente tá passando o parâmetro, mas a gente não tá fazendo nada com esse parâmetro dentro da função do nosso componente. Então se a gente clicar aqui, ó, com o ctrl, com o ctrl selecionado, clicar em cima do nome aqui, ó, do nosso componente, da função, vai abrir exatamente o arquivo pra gente. E a gente tem que começar a receber o content, o conteúdo, né, desse nome. Então eu vou colocar aqui, ó, um parâmetro chamado content. E no nosso código, a gente vai substituir esse content pelo player que tá aqui, ó, durão na mão, fixo, né? Então eu vou apagar e passar o content. Beleza? E se eu deixar assim, salvar, não vai ser legal, porque vai imprimir o texto content. Eu quero imprimir o valor do parâmetro. Como eu tô dentro do template string, é muito simples. Cifrão, abre o bigode e vai ali no final e fecha o bigode. Passa você também, na felicidade, e aí vai imprimir o valor que a gente passar por parâmetro. Agora, player 1 e player 2. Tudo na calma, na felicidade, ó. Player 1 e player 2. Se você criar outro componente aqui no main, e chamar de coiso, vai funcionar de boa. Vou criar o coiso, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Coiso. Eu fechei o coiso. Coiso na felicidade, ctrl s, ó. Saiu o coiso. Se criar o coisano, também funciona, ó. Coisano. Ó lá. Coiso, coisano, player 1, player 2. Se a gente tivesse quatro jogadores jogando o jogo da memória, que é possível, a gente teria que fazer o placar para os quatro jogadores. Beleza? Mas no nosso exemplo, sou só dois. Então, como sou só, só dois, sou só, só dois, mandei aí um happy. Aqui, ó, tá na felicidade, ó. Pronto. Player 1, player 2. Bacana? Feliz, né? Bem feliz mesmo. Bem tranquilão. Agora sim. Agora a gente tem todo o conteúdo planejado, player name, com content, tudo funcionando feliz. Sem problema nenhum mesmo, né? Será que tem mais alguma coisa? Acho que não. Então, é isso. Nesse vídeo eu queria mostrar isso, mas antes de fechar, eu vou fazer aquele esqueminha maroto de no final aí comitar, né? E já mandar lá para o repositório remoto. Beleza? Então, eu vou voltar ali para você, ó. Então, agora eu vou dar um Ctrl-Crasse aqui, dar um Ctrl-C para derrubar o nosso servidor. Git status, git add, ponto, git commit, aqui na felicidade, e dá um enter. E o que a gente fez? A gente está fazendo, né? A gente está no work progress ainda, a gente não terminou o componente, mas já criou a função. Então, o que a gente fez foi create o componente player game, player name, perdão, player name, component, with out, se a gente quiser falar com um pouquinho mais de R, mas acho que é with out, mais bonitinho, sem o CSS. É isso que a gente fez. Vou dar um enter, Ctrl-X, git status na felicidade, e um git push para enviá-la para o nosso repositório remoto, que está lá no nosso querido e maravilhoso GitHub. Beleza? Vamos ver se está legal lá no nosso GitHub. Abrir aqui, GitHub, Marco Bruno, barra o nosso curso de JavaScript para React. E está aqui na felicidade para a gente, ó, o último commit. Create player name, component, with, out, CSS. Show? Então, é isso. Bem bonito, bem feliz. Lá no comentário, aqui embaixo, já está também como padrão para você o link para o repositório do GitHub nesse commit específico, com esse código desse vídeo, caso você precise aí para acompanhar as demais aulas. Beleza? Valeu, brigadão e até uma próxima. Tchau. Até o próximo vídeo, na real, né? Até a próxima. Não tem vídeo para caraca, vai para o próximo aí, fechou? Falou. Tchau.